Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de 100 vídeo-aulas inteiramente gratuitas. Desta vez em parceria com o colega Manuel Jailto, colega com quem eu tenho uma longa parceria, eu revendo todos os cursos do colega Jailto. O colega Jailto é um dos autores mais renomeados e conhecidos na área de vídeo-aulas, principalmente de programação. Ele desenvolveu um método de ensino próprio muito respeitado, muito conhecido e ele gentilmente cedeu para que eu trouxesse aqui para vocês essa série de 100 vídeo-aulas sobre PHP. Vocês encontram mais sobre o nosso trabalho no meu site, Júlio Batiste com BR, onde tem todos os livros de minha autoria, além de muito conteúdo gratuito. São mais de 5 mil tutoriais gratuitos na área de informática, português, matemática e tem também a loja virtual, onde eu vendo somente produtos selecionados. Livros, e-books, vídeo-aulas e cursos online, incluindo todos os cursos online do colega Jailto. E no site do colega Jailto vocês encontram também muitas vídeo-aulas gratuitas e também as formações completas, sempre atualizadas. Ele está sempre lançando coisa nova. Esta é uma série de 100 vídeo-aulas sobre programação PHP para iniciantes. Aprenda na prática. Ela é perfeita para quem está querendo, está precisando aprender os fundamentos do PHP e não sabe por onde começar. Está perdido indo num site, indo num outro, pegando tutorial aqui e ali e está perdido. Não precisa mais ficar perdido. Me acompanhe nesta série de 100 vídeo-aulas que você vai ter um bom pontapé inicial sobre o PHP. Tem muito mais sobre o PHP do que a gente vai poder passar nessa série de 100 vídeo-aulas. Mas já é um bom início para você sair do não sei nada, estou perdido, para... Opa! Já sei como funciona o PHP e consigo fazer algumas coisas. Essa série é baseada em uma versão um pouquinho mais antiga do PHP, mas não invalida em nada. Tudo o que você vai aprender aqui, você vai poder aplicar nas versões mais recentes. Se você precisar realmente agora dominar do básico ao profissional do PHP, precisar de um curso completo, aprender inclusive a criação de lojas virtuais, sistemas responsivos, sites completos, portais completos, aí eu recomendo este curso aqui, a Universidade do PHP, de autoria do colega Jailton. São mais de 1.500 aulas, 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de vídeo-aulas. É a Universidade do PHP, formação completa em PHP, do básico a criação de sistemas profissionais e completos, incluindo uma loja virtual completa com integração com o PagSeguro, tudo passo a passo. Se você quiser saber mais e quiser aproveitar e comprar e se inscrever nesse curso com um super desconto, acesse esse link aqui, que nós criamos uma promoção exclusiva para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo, como se fosse um fórum de discussão. Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos. Eu, como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então, conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem o botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então, você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas, se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição, é só clicar e confirmar. Não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar, compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo, tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição, compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, Google+, adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal e não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então, a lição. Valeu! Olá, tudo bem? Estamos chegando a nossa lição de número 26, desta série de 100 ou mais vídeo-aulas sobre programação PHP para iniciantes, qualquer versão, curso prático. Nesta vídeo-aula nós vamos ver um assunto que é um dos mais importantes e vamos continuar nesse assunto nas próximas aulas, que é a criação de formulários com PHP. Onde você usa formulários? Em inúmeras situações e em qualquer aplicação web usando PHP que você fizer e que envolver banco de dados, ou seja, todas, você vai ter formulários. Por exemplo, um formulário de contato no seu site, onde o usuário coloca o nome, o endereço de e-mail, o telefone e quaisquer campos que você queira que ele informe. E esses dados são enviados via e-mail para você responder para o usuário, para o cliente, para o seu leitor, enfim. Isso é um formulário, ou seja, tem campos onde o usuário digita dados e um botão onde ele clica para enviar esses dados, quer seja por e-mail, quer seja para gravar esses dados em um banco de dados, em uma tabela de um banco de dados. Existem inúmeras situações onde você usa o formulário. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma loja virtual no seu site. Você vai ter um formulário de cadastro de novos produtos, onde vai ter lá vários campos para você poder cadastrar um novo produto. Vai ter lá um formulário quando o cliente faz o pedido para ele preencher o nome, o endereço, o CPF dele para a emissão da nota fiscal e demais informações necessárias. Em qualquer aplicação, onde houver um ou mais campos para digitar e enviar esses campos para o site, você tem um formulário. Então, nessa lição, nós vamos começar o estudo da criação de formulários com o PHP. Vamos ver a diferença entre os dois métodos tradicionais de envio de um formulário, que é o método GET e o método POST. E, claro, vamos ver o exemplo da criação de formulários com o PHP passo a passo. Está legal? Lembrando sempre que esta série de videoaulas foi gentilmente cedida pelo professor Manuel Jailton. Elas são baseadas em uma versão um pouco mais antiga do PHP, PHP 5. alguma coisa, mas elas servem perfeitamente para qualquer versão do PHP, pois elas, nas videoaulas, o professor Jailton aborda aquilo que é o core, que a gente chama, ou a parte principal da linguagem, que é aquilo que é usado em toda e qualquer versão do PHP. Se você quiser um curso completo, atualizado e que está sempre em atualização, eu recomendo a nossa universidade do PHP. Quando eu comecei a publicar esta série de videoaulas aqui no YouTube, esta universidade do PHP estava com 3.000 videoaulas, estava com 1.500 videoaulas e tinha 250 horas de conteúdo. Hoje ela já está com mais de 3.000 videoaulas e mais de 420 horas de conteúdo. E sempre o professor Jailton faz novos exemplos e publica novos conteúdos nessa universidade do PHP. Então, se quiserem mais detalhes, é só acessar este endereço aqui. Está legal? Muito bem, vamos então a nossa lição de número 26, onde você vai começar a aprender, a trabalhar, a criar formulários com o PHP. Um excelente estudo a todos. Valeu! Na continuação do nosso curso de PHP, agora nós vamos tratar a respeito de formulários. E nessa oportunidade, nós vamos falar do método POST e do método GET. Dois métodos muito importantes para a transmissão, no envio, no caso, das informações de um formulário para o outro. Então, vamos fazer primeiramente o nosso formulário. Eu vou criar aqui um arquivo novo. Vou salvar como este arquivo que nós tínhamos feito até agora. Coloca aqui o 16. E aqui nesse formulário, nessa tela aqui, nós vamos criar, então, o nosso formulário. Esse formulário, ele vai ter bastante componentes, os componentes mais utilizados na internet. Então, o primeiro componente vai ser o nome. Vou colocar aqui o input. Coloca aqui o input.type Igual A text. Vou colocar aqui o name dele Igual a nome Vou colocar, então, o O size Como colocar 30 E o maxLand dele Vamos colocar também como sendo 30 Então, aqui, nesse momento, nós temos o nosso formulário 16 O sx16, o sx16, no caso, né? Que deu uma travada de novo Então, está aí, ó. Já temos o primeiro que é o nome Vou dar um br aqui Vamos criar agora, então, um outro input para colocar o endereço Vamos criar agora, então, um outro input para colocar o endereço O size Vamos por 40 O maxLand Também igual 40 Só que aqui falta errado Aqui assim, pronto E o br Por enquanto Esse formulário está assim já Ah sim, está faltando aqui Um pequeno detalhe Antes de colocar Aqui o input Nós devemos colocar O que ele vai ter Então aqui eu coloco o nome E aqui eu coloco o endereço É logicamente que quando a gente trabalha Com os formulários bonitinho A gente não coloca assim Dessa forma, nós geralmente colocamos Eles em tabelas Que é justamente para fazer o alinhamento legal Para ficar legalzinho Mas nós não estamos trabalhando aqui em design Então isso a gente não vai se preocupar muito não Então nós iremos criar agora O estado Nessa opção estado Nós vamos colocar em uma caixinha As várias opções Então como que se coloca Uma caixa de opção Para isso Se utiliza A tag select Você então dá um tamanho para essa caixa No caso eu vou dar o tamanho 1 E o nome para ela Tudo tem que ter um nome Tudo que você vai fazer Todos os objetos que você está criando Você tem que colocar um nome No caso aqui eu coloquei estado Fecha a tag E agora você vai colocar As opções Para isso você vai colocar O option Aí você coloca Os estados que você quer No caso Acre Aliás Está errado Isso aqui Aqui nós vamos colocar O value Isso aqui é o valor No caso Acre E esse aqui é o texto Que vai aparecer lá E aqui eu fecho A minha opção Ok Assim você vai fazer Para todas as unidades Da federação Vou colocar aqui O Alagoas Vamos colocar aqui O Amazonas Observe que eu estou colocando Aqui em ordem alfabética Não pense você Que eu decorei E sei isso aí tudinho Não eu estou aqui Lendo Eu tenho aqui Alguma coisinha Que eu estou lendo Escrevendo aqui Pronto aí eu já coloquei Todos os estados Da federação Para a gente ganhar tempo Então olha só Eu abri aqui o select Coloquei o tamanho dele de 1 O nome dele de estado E aqui eu coloquei as opções E agora eu vou fechar A tag select Com o barra select Vamos salvar E vamos ver como está O nosso programa Olha como está Observa como Ficou né Você já deve ter visto Essas Essas coisas assim Na internet E isso não é difícil De ser feito Então continuando Agora nós vamos colocar Vamos colocar Uns botões de rádio E nós vamos exatamente Perguntar pelo sexo Eu vou colocar aqui Um br Depois do select E agora eu vou colocar O sexo Dá um, dois pontos E aí eu vou colocar E aí eu vou colocar Input O type dele vai ser do tipo rádio O valor dele Vai ser Mask Esse valor aqui No caso É o valor Que você pode Essa parte que está aqui É o valor que está impresso Por exemplo Aqui poderia estar escrito assim Rio Rio Grande Do Norte Esse Seria o valor Que o usuário estaria vendo Mas internamente Quando você quiser Se referir a ele Você vai usar Não essa propriedade aqui Mas essa propriedade Value Então para o sistema Esse valor Significaria RN Então é isso que significa Essa propriedade Value A mesma coisa aqui Eu tenho Que o value O value Desse Desse input rádio Aqui Desse rádio Vai ser Mask Mas Só que Na hora que a pessoa For visualizar Ela vai visualizar A palavra Masculina Eu poderia colocar Como value Também Somente O M Que não ia ter Problema nenhum Aqui no caso Está faltando Está faltando Uma propriedade Muito importante De um rádio É exatamente O seu O seu nome Então aqui Eu tenho que colocar O name Que vai Onde Vai Vou colocar o nome dele De sexo E o botão E o botão de rádio E o botão de rádio E aqui eu vou Também colocar O br Aqui no caso É feminino Feminino Executar E ver como Olha só Então está aí Então veja só Essa propriedade Eu vou Na verdade Eu vou Tirar o sexo Vou tirar o br Daqui E vou deixar Os dois Na mesma linha Assim Então veja só Por que Eu só consigo Marcar um Porque Na propriedade Na propriedade Name Sexo Eu determinei Que eles são Do mesmo grupo Se eu colocasse Aqui o valor 1 Você pode observar Que eu agora Consigo marcar Os dois Ao mesmo tempo Por que? Porque agora Eles não pertencem Mais ao mesmo grupo Então quando você Quer determinar um grupo Você coloca Com o mesmo nome Então nós já temos aqui Já utilizamos Um Um Text Já utilizamos Um select Que é chamado De combo box Já utilizamos Um rádio Agora nós vamos ver O outro Em aulas passadas Nós já fizemos Um formulário Parecido com esse Quando nós estávamos Estudando HTML A diferença é que Nós não trabalhamos Com a transmissão Dessas mensagens O que nós vamos fazer Agora Nesse exemplo Agora nós vamos usar Uma outra caixa E essa caixa É chamada De Combo De De check box Então o input type Agora Ao invés de rádio Passa a ser check Então fica Check Box O nome Vou colocar Option 1 Opt 1 O valor Eu vou colocar Aqui Esporte Aqui antes Eu vou colocar Preferências Aí você vai colocar Esporte Aqui nós colocamos Então a palavra Esporte Mais uma vez Lembrando Que esse value É o valor interno Que aquele componente Possui E esse esporte É o valor No caso Que vai ser passado Para o usuário Aquilo que vai ser Visualizado pelo usuário Então é diferente Essas coisas Então ele gosta De que? Aqui eu vou colocar O apt 2 O 3 O 4 E o 5 Então ele pode gostar De esporte Ele pode gostar De dança Ele pode gostar De música De leitura De livros No caso Pode gostar De carros E pode gostar De um monte de coisa Que só você No caso aí Que vai Determinar Música Livros Carros Vamos executar E ver como está ficando Então está aí Só que deu Só deu aqui Um errinho Por causa dessa Aqui eu vou dar Um BR bem aqui Assim como eu também Vou dar um BR bem aqui No sexo Ó está aí Lógico que você Que pode formatar Isso aqui Colocar uma cor Fazer isso aqui Ficar bonito Eu não Não é o meu foco Ainda fazer essas coisas Não Mas aqui nós já temos Aqui nós temos Um Dois textos Aqui Nós já temos Um select Aqui nós temos Um rádio E aqui nós temos Um checkbox Tá E aqui eu quero Só consertar O seguinte Eu coloquei aqui Na opção Value Aqui eu coloquei Dança Essa Esses valores Aqui Eles seguem Aquelas regras Então ela não pode Ter acento Não pode ter Caracteres especiais Ele segue Aquelas regras De variáveis Tá Então eu vou agora Então fechar Esse meu formulário Aqui nós já temos Um submit E agora nós vamos Colocar um reset Uma opção reset E aqui é o Limpar Até aqui Nada mais do que HTML Purinho Então não tem nada Aqui de PHP Até agora E pronto Finalizou aqui Aqui eu posso Colocar o nome Da pessoa O estado Da pessoa E eu posso Então limpar Eu estou aqui No Maranhão Então moro Em São Luís Maranhão Então no meu No meu Formulário Seria bom Que ao invés De aparecer Aqui o Acre Que aparecesse Selecionado Maranhão Como eu faço isso É só eu vir aqui Na opção Maranhão E colocar essa palavra Aqui ó Selected Toda vez que for gerado O código Observa Que eu vou Trocar aqui Vou colocar aqui Amazanagalagoas Toda vez que for atualizado A página Veja que o Maranhão Já vem automaticamente Selecionado A mesma coisa Que eu poderia Colocar aqui No sexo São dois Mas eu poderia Colocar aqui Por exemplo A opção Selected E olha só Quando atualizar Não Na verdade Aqui é Checked Então Aliás Ao invés de Selected Aqui é a opção Checked Quer dizer que já está Marcada Posso colocar aqui No caso O feminino Então quando eu Atualizar aqui Observa que o feminino Já está marcado Isso por causa Da opção Checked Então esses aqui São os seus valores Que você pode ter Então aqui também Se você quiser Preferir Se você quiser Colocar isso aqui Marcado Basta colocar a opção Checked Aqui Opa E observa Que já vem marcado Então esses aqui São os valores Que você já quer Padrão No caso aqui Você só pode marcar Um de cada vez E aqui você pode Marcar Quantos você quiser Muito bem Agora sim Vou colocar mais Só mais uma Uma opção Eu vou colocar aqui A questão da profissão Só para Para finalizar aqui Vou colocar a profissão Da pessoa Essa profissão Vou colocar também Como se fosse Aqui um Eu vou chamar isso aqui De profissão Profissão Aqui eu vou fechar E aqui eu vou colocar Programador Designer Designer Aqui eu vou colocar Engenheiro E não tem nada Médico Só profissões aqui Aleatória Então aqui Nós temos o O valor dele É o PROG Coloca aqui O valor Des Aqui Eng E aqui Med Aqui no caso Não pode ser Um Vou colocar aqui Oito E executando Aqui no caso Teu errado No caso aqui Tem que ser o mesmo E aqui eu peguei O que está errado Aqui no caso Eu peguei aqui No meio do estado Aqui no caso É a profissão Tiro isso aqui Aqui eu vou dar Um BR Aqui Aqui também eu vou dar um BR Vamos ver como ficou lá Então está aí Profissão Aqui as profissões É possíveis Esse aqui É o nosso formulário Nós vamos passar Essas informações Para algum lugar Então nós vamos colocar Para o PROG 10 Se eu salvar No caso No caso vira 11 O PROG 11 .php Esse formulário aqui Vai receber os dados Deixa eu tirar isso aqui Foi o nosso Estudo de Deixa eu tirar logo tudo isso Então esse formulário aqui Ele vai receber Aquelas informações Então como que eu passo Aquelas informações Para um programa Então esse que é Esse que é No caso O objetivo Desse Desse programa Então Nós vamos fazer Primeiramente Sem utilizar Os métodos De envio Que são o método Port e o método Get Vamos fazer como Nós estávamos Fazendo E aí pela última vez Nós vamos fazer assim Depois E a partir daqui Nós agora vamos escolher Um método Ou método Port ou método Get Todas as vezes Nesse formulário Nós vamos então Imprimir os valores Aqui eu vou imprimir O nome Eu vou receber O nome Através Desse texto Ter aqui O nome Então aqui eu vou colocar Nome Vou colocar aqui Uns tracinhos Que é para ficar Tudo certinho Nome Aqui eu vou colocar Igual A variável Nome Que nós Nós já sabemos Como funciona isso Aqui eu vou colocar O endereço Igual Endereço Deixa eu só confirmar Se realmente Eu pus Nome Endereço Mesmo Está aqui Está certo Endereço E até aí Eu acredito Que esteja funcionando Esse formulário Então Vai chamar O programa 11 O programa 11 Ó No action dele Vamos chamar O programa 11 Daqui a pouquinho Nós vamos estudar Essa parte aqui Primeiramente Eu quero mostrar Uma coisa Então eu vou colocar Eu vou colocar aqui O nome Jailto E o endereço Rua Eu envio É Aqui ainda está Eu teria que atualizar Esse programa Vamos lá Jailto Que fica na memória E ele estava Chamando ainda Agora vamos lá Está aí Nome Jailto Endereço Rua Que foi o valor Que eu coloquei Ficou aqui Porque eu não coloquei Aqui o br Deixa eu colocar Então aqui o br Quando eu voltar E quando eu executar Muito bem Feito Né Então como nós vimos Então nós já imprimimos Olha O nome Deu tudo certo Agora então Nós vamos querer o seguinte Eu vou imprimir agora O Ó O estado Então para isso é muito fácil É só eu colocar Estado E aqui Nesse código PHP Eu coloco Igual Aí pego A variável Que tem aqui Ó No caso A variável O nome da variável É o estado Coloco aqui Ó No caso aqui Ó O estado Veja como é assim Simples Né Ó Eu selecionei aqui Ó Rio Grande do Norte Opa Faltou aqui Vou dar uma atualizada Alguma coisinha errada Ah é Ah é Porque eu botei aqui Maiúsculo Né Então ser maiúsculo Ele já fez a diferença Já não deu certo Agora sim Ó Paraíba Então por enquanto Funcionando E aqui Ó Aqui que eu queria Mostrar pra você Agora Eu preciso ver então A opção do 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 sexo Vou colocar a opção Sexo Aqui o sexo Igual Sexo Aqui você pode ver Que o sexo Aqui é a mesma coisa Do nome que está aqui E aí Deixa eu ver se eu salvei Salvei Quando eu volto aqui Ó Sexo Ó Observa que aqui apareceu Fem né Por que que apareceu isso Então O que eu queria mostrar pra você É o seguinte É Observa que O valor Value O valor que está na propriedade Value É esse valor Que é passado Ó E vai ser impresso Veja que Aqui está mostrando Masculino E feminino Mas o value Foi só esse aqui Então é esse que vai ser impresso Se você quisesse Se você fizesse assim Ó Feminino Agora olha como Ó Opa Tem que atualizar aqui Ó Então veja que agora Veio feminino Então O valor que você passar Aqui na propriedade Value É esse valor Que ele vai entender Que o programa vai entender Certo Aqui no caso Da profissão Então você pega Você imprime Cadê A profissão Eu executo agora Voltando aqui Eu vou executar E observa que veio o prog Por que veio o prog? Porque na propriedade Value Dele Tá progri Então vamos colocar aqui Programador Designer A gente deixa Essas coisas Justamente pra você entender O que as propriedades Querem dizer Pra que a gente faz Né Médico Vamos voltar aqui Vamos colocar aqui Médico É Não atualizou Tem que atualizar Não Aliás Tem que atualizar Essa página aqui Porque Como eu Eu modifiquei lá O código Então tem que atualizar Aqui Ó Veio o médico Certo Então tá aí Veja que foi fácil Trabalhar assim O próximo é o que? O próximo É o Os esportes Bem Agora nós vamos Então imprimir As preferências Veja que as preferências Nós temos aqui Várias Opções De preferências Então pra isso É muito fácil Vamos colocar assim Preferências Dois pontos Dá aqui um BR E aqui é o seguinte Cada opção dessa Observa que eu tenho Opt1 2 3 4 5 Então Você manda imprimir Igual Opt1 São 5 Não é isso? 5 Exato Então manda imprimir 2 3 4 5 5 Somente 5 E aqui O que que acontece Ele só vai imprimir Se tiver algum valor Se não tiver marcado Então ele não vai imprimir Aqui no caso Deixa eu supor aqui O BR Pra cada um Porque senão Vai ficar um em cima do outro BR E BR Agora vamos executar o código E eu vou imprimir todos Vou marcar todos Olha aí Opa Alguma coisinha errada Igual Opt1 Deixa eu ver aqui Ah sim Desculpa Que faltou A variável Observa A ausência Dessa variável Que fez Dar errado Veja que ele está aí Esporte Dança Tá Como eu gosto de repetir Você formata isso aqui Certo E aqui só tem um erro Que aqui não é Aqui é programação É profissão no caso Veja que foi fácil Então nós trabalharmos É Com formulários Agora Agora por que que eu coloquei Esse código aqui É porque é o seguinte Isso aqui só está dando certo Porque aquela opção Registra Usa Variável Globals Parece que é isso Está marcado como O Como O Então a partir de agora Nós vamos desmarcar Aquela variável E nós vamos trabalhar Como deve ser trabalhado Então antigamente O PHP Trabalhava assim Agora aquela opção Ela já vem desmarcada O teu O teu Servidor Ele não vai deixar Aquela opção Desmarcada Porque trabalhar assim Você vai abrir Abre um Como é que se diz Dá um furo Pode dar um furo No seu programa Pode ser um local Para invasões E coisas assim Então Nós vamos então agora Desmarcar aquela opção A opção Aqui vamos ver Aqui no Você vai então Aqui no seu PHP Vamos Colocar aqui Globals Está aqui Vamos colocar para off Que é o padrão E a partir de agora Nós vamos trabalhar Com essa variável Assim Veja que agora Se você tentar Passar as informações Não vem nenhuma Já não vem mais Por que? Porque agora Você não tem mais Essa opção De Das variáveis Já serem globais Então vamos fazer o seguinte Para que você possa Pegar essas variáveis E trabalhar No outro formulário Como eu falei Se você trabalha Com um programa Como o Delphi Como o Pascal Como todos os programas Que trabalham com tela Então se você Executa uma tela Por exemplo A tela inicial E você cria Uma variável global Nela Essa variável Ela vai existir Em todas as telas Em todos os programas Ela pode Você pode utilizar Mas aqui Não é assim Trabalhando com página De internet Não é assim No momento que você Abre uma nova página Tudo aquilo ali Morre A não ser que você Peça Para trazer Aquele valor Daquelas variáveis Então para isso Nós vamos utilizar Dois métodos Que servem Para o envio De variáveis Que é O método Post E o método Get Nós estamos Trabalhando aqui Com o método Post Primeiramente Nós estamos Trabalhando com esse método E vamos então agora Estudar O que cada um faz Qual é a diferença De um para o outro Qual é o melhor De se utilizar Qual é a hora Que eu vou usar um Qual é a hora Que eu vou usar outro Vamos entender também Os conceitos Das variáveis Super globais Get E a variável Super global Post Então vamos fazer isso Na próxima aula Eu vou explicar isso Em detalhes para você Só mostrando que Agora Esse nosso Programa aqui Ele já não funciona Porque as variáveis Já não existem As variáveis Já desapareceram Então para isso É que foi porque Eu coloquei aqui Esse valor Aqui em PHP Justamente Para trazer Essas variáveis Espero então você Na próxima aula Para a continuação Dessa aqui Agradeço por você Ter assistido Essa videoaula Até o final Essa aqui É mais uma Das lições Desta série De 100 videoaulas Sobre programação VBA Lembrando sempre Que essas videoaulas Foram gentilmente Cedidas Pelo professor Manuel Jailton Ele que é o autor Das videoaulas E cedeu para que eu Divulgasse aqui no canal Para divulgar também O trabalho dele Tem uma parceria De longa data Com o professor Jailton Lembrando sempre Que essas videoaulas Elas são por uma versão Mais antiga do PHP E tem apenas A parte básica Do PHP PHP é muito mais amplo Muito Tem muito mais coisa Do que a gente vai conseguir Cobrir nessas 100 videoaulas Se você quiser Uma formação Atualizada Sempre em atualização Que aborda Um estudo Completo Do PHP Usando um método De ensino Diferenciado Método Ágora Desenvolvido pelo Professor Jailton Fica aqui a sugestão Desse curso A universidade Do PHP Que é uma formação Completa e prática Do PHP Do completamente Iniciante Ao profissional Atualmente Já são mais De 1500 aulas Com mais de 150 horas De videoaulas E sempre que surgem Coisas novas Atualizações O professor Jailton Coloca Cria novas aulas E coloca lá dentro Do ambiente do curso Detalhe O acesso a esse curso É vitalício Ou seja Enquanto você estiver vivo Você pode acessar o curso Sempre vai ter atualizações Vai ter coisa nova Então realmente É uma oportunidade única E em parceria Com o professor Jailton Eu consegui um desconto De 66% Em relação ao preço Normal do curso Preço normal do curso Que qualquer aluno Vai pagar Se acessar Ou pelo meu site Diretamente Ou pelo site Do professor Jailton É um Acessando através Desse link aqui Vocês vão pagar Um terço do valor Normal Que pagariam Tá Esta é uma formação Gente Muito completa Ela aborda Mesmo Desde o início Como instalar O que é o PHP A parte de lógica De programação E vai indo Toda a parte Do lado cliente HTML5 CSS Até a parte Da programação PHP Do básico A avançado Indo até a criação De uma loja virtual Completa Então vale a pena Deem uma conferida Nesse endereço Aqui Tá bom Nesse endereço Vocês têm Todas as informações Uma descrição Completa Do que é o curso A quem se destina A formação PHP Qual o método De ensino Utilizado Como é que funciona O acesso É acesso Vitalício É online 100% online A formação O índice Completo e detalhado De todos os módulos E das leisões De cada módulo E nesse endereço 66% de desconto Em relação Ao preço normal Você vai pagar Um terço Do preço normal Do curso E ainda Você vai poder Parcelar em 6 vezes Sem juros Em todos os cartões Via Paypal Tem também Uma opção De parcelamento Em 12 vezes Com juros De 1,99% Ao mês Via PagSeguro Aceita Todos os cartões Então é só Acessar esse endereço Aqui Que vai ter Muita informação Todas as informações Sobre o curso Lá Legal Não esqueçam Se tiver alguma dúvida Sobre uma das lições Se souber Sugestões Críticas Elogios Usem o campo Comentários Não esqueçam Também de se inscrever Aqui no canal Tem um botão Vermelhinho Com a letra em branco Inscrever-se Se você ainda não é inscrito Se inscreva É de graça Não custa nada E a vantagem É que sempre que eu publico Uma nova lição Uma nova videoaula Aqui no canal Do YouTube Automaticamente O próprio YouTube Te avisa Por e-mail Informando o título Da lição E o link Direto de acesso Legal E não esqueça De me ajudar Na divulgação Dessa série De 100 ou mais Videoaulas Sobre programação PHP Se você tiver amigo Colegas conhecidos Que Queiram estudar Que precisam estudar PHP Aqui na descrição Do vídeo Tem uma descrição Detalhada Um link de acesso Então me ajudem Nessa divulgação Quanto mais divulgação Mais acesso Mais rapidamente Eu disponibilizo Novas lições Estamos combinados Então Valeu pessoal Mais uma vez Agradeço Por terem assistido A lição Aguardem as próximas E um excelente Estudo a todos Fui